contextualizar, nós vamos receber aqui o Fundo Brasil de Direitos Humanos e também a MATFA, que é uma associação civil do Rio Branco, Acre, que luta pelos direitos fundamentais dos indígenas, pelo fim do racismo ambiental e recebe o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, deixa eu ler aqui um pequeno texto para vocês. A MATFA, aliás, deixa eu dizer o que significa MATFA, Manchineruni Tziripuktyageni. Vamos ver se eu estou falando corretamente esses nomes, que são certamente indígenas, e as nossas convidadas que estão chegando aqui vão explicar para vocês. Bom, em uma sociedade onde o sistema não prioriza o bem-estar das minorias, o racismo ambiental segue se fortalecendo. Como nós sabemos, o país acompanha diariamente os estragos ocasionados pelas fortes chuvas que afetam diversas cidades brasileiras nessa época do ano. Há cerca de um ano, temporais ocasionaram mais de 240 mortes em Petrópolis. Nas últimas semanas, essas mesmas chuvas geraram transtornos materiais e ocasionaram muitas mortes no estado do Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo. Esses episódios, que se repetem todos os anos, levantam o debate sobre como o poder público poderia evitar as tragédias ambientais. Quais pessoas sofrem mais e são mais atingidas por essa destruição? A degradação ambiental atinge mais uma população específica com renda, cor e endereço. Estudo recente do Instituto Polis, chamado de Racismo Ambiental e Justiça Socioambiental nas Cidades, mostra que apesar de apenas 33% da população paulista ser negra, 55% das pessoas que habitam as regiões de maior risco são negras. O levantamento ainda aponta que as consequências das degradações ambientais se concentram em bairros e territórios periféricos, onde vivem famílias mais pobres e onde há maior concentração também de indígenas e quilombolas. Então nós vamos conversar sobre esse assunto com a Alana Manquineri, comunicadora indígena da Matfa, e a Alana Manquineri, gestora de projetos da Matfa, também da Matfa. A organização fez uma atividade recente para alertar as comunidades indígenas sobre como as consequências dos desastres naturais são na verdade resultado do racismo ambiental. A Matfa, como eu disse aqui, é uma associação civil do Rio Branco no Acre que luta, dentre outros direitos fundamentais, pelo fim do racismo ambiental e recebe apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Nós vamos receber também a Tainá Mamed, que é assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Deixa eu ver se as minhas convidadas, convidadas do Bom Pra Todos, já estão aqui. Prazer imenso recebê-las, sejam muito bem-vindas. Eu queria, eu vou perguntar primeiro pra, deixa eu ver como é que tá essa ordem aqui, só um segundo, pra Alana Manquineri. Alana tá aqui. Alana é você, que eu não conheço ainda, tá de fone de ouvido branco aqui. Vou pedir pra você pronunciar o nome da sigla, né, Matfa, se eu pronunciei certinho, porque é um nome indígena, e já vou te fazer uma pergunta. Por que a luta climática precisa ter o recorte racial? Vamos ouvir Alana Manquineri. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui participando. A pronúncia do nome é Matpa, mas é Manquineruni, é Tisi, Puketi, Ageni. É o nome Manquineri, da nossa etnia. E eu sou gestora de projetos, né, da Matiparra. E por que que a luta climática, ela tem que ter um recorte racial? Quando a gente vai falar sobre racismo ambiental, a gente tem que olhar lá pra o nosso passado, o passado colonizador. E aí, a gente tem que levar em consideração como que foi feita a estrutura da nossa sociedade. E quando a gente leva em consideração isso, nós podemos ver quais são as populações que são mais afetadas pelos desastres ambientais. E a gente vê claramente que são as populações indígenas, as populações tradicionais, negras, quilombolas, ribeirinhas. E, levando isso tudo em consideração, essa parte da população, ela foi historicamente invisibilizada desse processo. Então, essas populações, elas não estão lá nas reuniões de tomada de decisão. Então, elas não têm a sua voz levada em consideração. E elas são as mais atingidas pelos desastres ambientais que hoje acontecem. E aí, quando a gente olha um pouquinho mais pras populações indígenas, a gente vê que essa população, ela é mais vulnerável. Porque ela tá ali, diretamente, em conflito com o seu território. Então, a gente pode ter exemplos que são muito claros, que foi o da Covid-19. A gente pode ter agora o desastre que teve no litoral de São Paulo. A gente pode falar um pouquinho sobre a crise humanitária do território Yanomami. E agora, trazendo um pouquinho mais pra nossa realidade do estado, ele tá passando pelo período chuvoso. E nesse, no nosso estado, pra adentrar algumas comunidades e algumas terras indígenas, existe um ramal que se chama Curiã. E esse ramal fica intrafegável no período da chuva. E aí, como ele é o acesso de várias aldeias, acontece que não tem como a gente ir e vir. Então, essa população, ela fica isolada. Ou ela vai nessa estrada a pé, ou ela usa triciclos. E o que coloca em risco é essa população. E a gente pode ter riscos com essa população. A mesma coisa que pode acontecer, o que aconteceu em São Paulo. Perfeitamente. Olha só que interessante que a gente tá conhecendo essa dimensão hoje aí do racismo ambiental. A Alana, acho que não conseguiu conectar, salvo engano, porque quando ela conectar, o Guilherme já coloca ela no mosaico, né? Então, se ele não colocou ainda, ela não conseguiu ainda. Então, eu vou perguntar agora. Deixa eu trazer aqui agora uma pergunta pra Tainá Mamed, assessora de projetos do Fundo Brasil. Tudo bem, Tainá? Seja bem-vinda aqui. Deixa eu perguntar pra você e depois eu vou voltar aqui com a Alana. O Alana ou o Alana? A Alana. Olha só, vou aprendendo aqui a pronúncia correta, né? Tem que estar tudo certinho aqui. Tainá, primeiro, dá os parabéns por essa parceria fantástica aí do Fundo Brasil de Direitos Humanos e a Matpahá. Agora eu aprendi a pronunciar também a sigla, né? Então, a pergunta pra você é o seguinte. O racismo ambiental mostra que é necessário incluir as questões ambientais nesse enfrentamento também. Essa é uma demanda que tem chegado dos grupos para o apoio do Fundo Brasil? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olá, boa tarde pra todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e ter a oportunidade de ouvir também do território, né? E essa pergunta, ela acaba traduzindo como funciona o trabalho do Fundo Brasil. E quem pauta os apoios do Fundo Brasil é o campo, né? Um trabalho de escuta ativa que é feito por meio dessas organizações, dos grupos e coletivos que vão apresentando os principais desafios na defesa dos direitos humanos no território, né? Então, o edital que eu sou responsável, que é o edital geral, que inclusive elas estão incluídas, ele é um edital bastante abrangente do Fundo Brasil e ele tem apontado, né? O racismo ambiental em todas as suas vertentes como algo que precisa ser combatido, né? E o racismo ambiental não é diferente, né? Como foi mencionado anteriormente por vocês, o racismo ambiental, ele vai determinar sobre a população negra e periférica, sobre os povos indígenas e quilombolas, que essas pessoas não têm direito a um meio ambiente cissadio e de qualidade e acabam trazendo, né? Exemplos de desastres, de catástrofes, problemas de acesso ao território e à terra, né? Então, é um ponto principal da gente começar, né? Já tem um movimento do racismo ambiental bem forte, né? Hoje em dia, os movimentos da sociedade civil têm levantado muito isso, né? E por isso eu trouxe uma definição do Robert Bouchard, que fala que o racismo ambiental se refere às políticas, práticas ou diretrizes ambientais que afetam diferentemente ou de forma desvantajosa, seja intencional ou não, indivíduos, grupos ou comunidades com base na sua cor, na sua raça, podendo ser reforçada por instituições governamentais, jurídicas, econômicas, políticas e militares, por exemplo. Então, a gente observa que há uma forma institucionalizada de discriminação, né? São práticas que são realizadas e que têm esse impacto desvantajoso, discriminatório, sobre os grupos, sobre as comunidades. Então, isso precisa ser trabalhado, né? E o Fundo Brasil está nessa luta com eles, né? Através deles, para auxiliar nesse processo de luta, né? E também a gente pode ter um outro termo que a gente bastante utiliza, né? E aí elas podem falar com propriedades também, que é da injustiça ambiental. Então, vai dentro do racismo ambiental, da injustiça ambiental, e a gente está vendo esses exemplos que foi mencionado, né? Tanto nos povos, nas comunidades quilombolas, quanto em povos indígenas, quanto na cidade. Então, ele vai diretamente nessas pessoas que possuem uma vulnerabilidade acentuada. Olha, muito importante. E, assim, a gente teve o exemplo mais emblemático dessa... Que é um prolongamento da segregação urbana, né? Entre as classes, né? Ela extravasa para a topografia, para as zonas que são mais afastadas das cidades. E ficou muito evidente em São Sebastião, quer dizer, os donos ali das mansões, das casas mais ricas, bloquearam a construção de casas populares ali, porque eles não queriam aquela arquitetura, né? Das casas populares ali perto dos seus condomínios. Deixa eu voltar aqui para a Oana Manchinere e perguntar, Oana, o seguinte, qual a importância da cobrança política e social dos movimentos para o enfrentamento do racismo ambiental? Como é que está essa luta no âmbito nacional? Então, antes de falar da luta, a gente tem que falar porque é necessário. Hoje, a demarcação dos territórios indígenas, eu acho que é o guarda-chuva das nossas reivindicações. E aí, ele está previsto no artigo 231 da Constituição de 88, só que ele é um processo longo, é demorado, é burocrático. E aí, o que acontece? É a nossa luta principal. Só que a demarcação do território, ele não pode vir sozinho, porque muitas vezes desse território, ele se encontra em conflito de garimpo, fazenda, madeireiro, minério. Então, ele tem que vir juntos com políticas públicas que vejam essa particularidade e levem em consideração. Porque hoje, a educação indígena, a saúde, o desenvolvimento sustentável, ele tem que ser levado em consideração. E aí que entra o movimento, as ONGs, o governo, porque ele tem que disponibilizar propostas que levem em consideração essas particularidades. E o movimento, ele está aí como um monitor e como um meio de denúncia sobre essas injustiças que acontecem com todas as populações. E aí, é onde a gente entra, com oficinas, com o conhecimento desburocratizado para essas populações, para que elas possam entender qual é o impacto desse racismo ambiental. Porque muitas vezes, quando você vai falar sobre racismo ambiental, sobre justiça, sobre injustiça climática, conteúdos em inglês, conteúdos muito difíceis, então, a gente tem que começar a... Daí, esse ponto da comunicação e o acesso dessa informação para ser mais democratizado. E é aí que entra o movimento, e as ONGs. Perfeitamente. Imagino que vocês também usem a internet para potencializar essa comunicação. Você ainda volta a falar sobre isso, deixa eu ir agora para a Tainá Mamed e perguntar para ela sobre o edital do Fundo Brasil. Como é que isso foi abordado, já que é um tema, é uma temática que é nova, que tem todo um vocabulário novo. Conta um pouquinho para a gente do edital do Fundo Brasil. Bom, o edital que está com abertas as inscrições até hoje, dia 28, às 18 horas, é um edital de nome chamado Reconstruindo Direitos, Caminhos para a Justiça Social. Ele a gente está abordando diversos temas, inclusive do racismo ambiental. Entendendo que como o fundo, ele é através dessas demandas da sociedade, a gente recebeu diversas, através dos nossos relatórios, através do nosso monitoramento, do nosso dia a dia com eles, essa demanda de envolver o racismo ambiental, de envolver as mudanças climáticas, os impactos desiguais que vêm ocorrendo nisso, os megaempreendimentos, que também é um assunto que o Fundo Brasil trabalha há bastante tempo. Então, a gente preparou esse edital com um foco específico para racismo ambiental, oportunizando esses grupos quilombolas, indígenas e também das cidades, de trazer essa perspectiva. A ideia é que a sociedade civil continue na defesa dos direitos humanos, que elas tenham esse fortalecimento e uma coisa que a gente tem feito nos últimos anos é apostar no edital para fortalecimento institucional, para, inclusive, oportunizar essa defesa de forma mais digna e também de um recurso mais flexível, que pode ser usado, inclusive, em situações emergenciais. Então, é um recurso que ajuda, auxilia bastante no desenvolvimento das atividades. Como eu já havia informado, as inscrições terminam hoje, dia 28, às 18 horas. Está tudo dentro do site do Fundo Brasil, foi bem divulgado e a gente conta com vocês para cada vez mais difundir essas atividades e atingir todas as pontas possíveis. Deixa eu só, porque eu não recebi essa informação, eu achei que você ia explicar o edital que o Matpaha tinha vencido numa parceria, mas não é isso. Contextualiza de novo para a gente esse edital. Quer dizer, qual é o tema central desse documento para a gente? Que tem aí, ela já repetiu aqui, até as 18 horas de hoje para as inscrições. Perfeito. O edital que elas estão é do edital do ano passado, o Resistindo com quem resiste. Então, elas já estão no ciclo do edital realizando as atividades. Esse edital que eu acabei de comentar, do Reconstruindo Direitos, é um edital que ainda não começou. Ele teve o lançamento em dezembro do ano passado. e que as inscrições terminam hoje, às 18 horas. Então, é uma possibilidade também de difundir para quem está aqui assistindo, para quem está acompanhando. Esse edital que ainda está aberto, mas eu acredito que para falar sobre o projeto, nada melhor do que ela para informar das atividades, inclusive abordar como que funciona essa temática dentro dos territórios indígenas. então, eu não sinto no caminho para falar sobre o projeto tendo ela aqui, que tem todo o domínio. Mas você é uma das das redatoras do edital, não é? Ou não? Sim, sim. Você concebe, né? Então, você está por dentro. Mas assim, evidente, vamos conversar, vamos conversar com a Ana sobre isso. Deixa eu passar para o Ana aqui, Manchinere. Eu vou fazer uma pergunta agora de curiosidade, vou pedir para você falar do projeto, então, dessa parte teórica, enfim, técnica do edital também. Agora, uma curiosidade, os povos indígenas, eles têm uma relação com a natureza que é realmente muito mais profunda. Então, eu creio que eles não, por exemplo, construiriam edificações em locais que poderiam ter deslizamento. que eles devem saber disso, coisa que o homem europeizado não vai desconfiar. Fala um pouquinho disso, quer dizer, se os indígenas sofrem com esses eventos extremos da natureza, mas como eles têm uma ligação mais forte, eu acho que vocês, porque você é uma indígena, então, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Acho que a conexão das populações indígenas, do povo indígena com a natureza é algo que não tem nem como explicar, né, essa conexão que a gente tem. Mas, apesar dessa conexão, a gente tem, a gente sofre, né, com alguns desastres das mudanças climáticas, principalmente quando o nosso território, ele fica iliado, porque a maioria das terras indígenas, das aldeias, elas se concentram perto da água. Então, a partir desse momento que esse nível da água pela chuva aumenta, há o risco de alagamento, há o risco de, dependendo de onde está localizado deslizamentos, e aí a gente sofre com a escassez de alimentos, a gente sofre com a saúde precarizada, porque, a partir do momento que uma comunidade indígena entra em contato com não indígenas, ela está ali a mercer de doenças que possam atacar a comunidade como um todo o que aconteceu com o Covid-19, quando uma pessoa, somente uma pessoa da aldeia estava em contato com a Covid, toda a comunidade se infectava, por causa que é um outro ritmo de vida, é uma outra organização social. Então, quando a gente vai falar sobre esse, sobre o racismo ambiental e sobre todos os desastres que estão ao nosso redor, a gente tem que levar em consideração o meio que nos encontram, porque as comunidades indígenas, elas não conseguem ficar isoladas do mundo, e elas não estão e nem querem. Então, ela tem essa conexão com a sociedade não indígena, mas aí tem que vir políticas públicas específicas para esse público, né, que vai minimizar esse risco, que seja da saúde, seja da infraestrutura para poder chegar nas aldeias, que nem eu falei do ramal e curiam, que várias comunidades elas ficam iliadas, infelizmente para poder sair dessa comunidade, elas se colocam em risco de transportes ilegal, e aí o que acontece, ou elas ficam iliadas sem acesso a alimentos, sem acesso ao recurso que a sociedade traz, porque eles precisam ir ao banco, precisam viver as suas vidas, e aí tem que levar em consideração todo esse contexto, mas só que nas suas casas, a distribuição das casas dentro da comunidade é totalmente diferenciado, então, acho que é isso. Perfeito, deixa eu primeiro agradecer demais a presença de vocês aqui no Bom Pra Todos, Tainá Mamede do Fundo Brasil de Direitos Humanos e Wawana Manchinere da Matpaha, e eu vou pedir para a Wawana pronuncia para a gente de novo essa sigla e tem um significado essas palavras? Você poderia trazer para a gente? Sim, Manchinere Uni quer dizer todos os Manchinere que é na nossa etnia, é Tissipi quer dizer grande, Phuket quer dizer aldeia e Ageni quer dizer moradores e quando você junta tudo isso é todos os Manchinere moradores de grandes aldeias colocaram suas grandes lutas para não colocar na cidade, então a gente coloca nosso pertencimento dentro do nosso território e aí a nossa grande luta enquanto família e eu acho que é muito bacana trazer que quando a gente fala de um indígena para outro a gente se chama de parente então a gente é uma grande família todos somos parentes Que coisa mais linda brigadíssimo olha realmente uma aula que lindo o significado que bom que eu perguntei você disse aqui para todo mundo saber bom para todos vai ficando por aqui obrigado a todos que acompanharam essa edição então